Muito bem, o Estadão informa que uma liderança do PCC, que teve conversas interceptadas pela Polícia Federal, afirmou que a facção criminosa tinha um diálogo cabuloso com o PT. As conversas grampeadas são de abril deste ano e foram captadas pela Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro do grupo. Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias Oveio, também xinga Sérgio Moro e reclama da falta de diálogo com o atual governo, o governo de Jair Bolsonaro. Diz o criminoso, aspas, com nós já não tem diálogo não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Esse Moro aí, esse cara é o filho da... né? Aí eu não vou completar, é pra completar ou não é, Augusto? Pode completar. O Cleiton Binha, muito educado, botou reticências aqui na pauta, né, Rafa? Pode completar. Quando a gente atribui ao bandido, a gente tem que falar o que ele disse, né? Então ele falou, esse Moro aí, esse cara é um filho da puta, mano. Esse cara aí é um filho da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar, fecha o aspas. Elias prossegue. Aspas, ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós, cabuloso, mano. Por quê? Situação que nem dá pra nós ficar conversado, acaminhado aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós, cabulosa, mano. Fecha o ar. É, isso, essa linguagem é do PT, tá certo? É, linguagem petista, pra posteridade, essa declaração. Eu aproveito pra lembrar que denúncia oferecida pelo Ministério Público em julho, assinada pelo promotor Cássio Roberto Concerino, diz que o PCC atuava com militantes petistas para coagir sem teto em São Paulo. Nós falamos sobre o tema aqui no programa. O esquema denunciado funcionaria da seguinte forma, segundo Concerino. Os movimentos invadiam os edifícios e cobravam aluguel das vítimas. Caso não pagassem, perpetravam todo tipo de ameaças e ou violência para expulsar o inadimplente, entre aspas, do edifício. O PCC auxiliava a liderança neste tipo de pressão. Além disso, os moradores seriam compelidos a votar em integrantes do PT, mudar o título eleitoral para o centro de São Paulo, participar de invasões a novos prédios e, por fim, participar de atos em apoio ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma. Nesta semana, a juíza Érica Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, decretou a prisão preventiva de nove integrantes e recebeu denúncia contra 20 membros de seis movimentos por moradia da capital paulista. Sobre a notícia desta sexta-feira do Estadão, o PT disse, aspas, esta é mais uma armação como tantas outras forjadas contra o PT e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas. Fecho aspas. Quer dizer, eles usam, Augusto, mensagens roubadas, não periciadas, não autenticadas, para fazer as acusações mais graves com base em conversas que mesmo nessas condições são dispersas, são descontextualizadas. E aí, quando vem uma gravação mesmo, em áudio do bandido falando no diálogo com eles, aí é tudo forjado. Armação, né? É demais, né? É muita cara de pau. Olha, em primeiro lugar, vamos deixar estabelecido aqui que quem acha que pode usar aqueles diálogos roubados e atribuídos aos procuradores da Força-Tarefa e ao juiz Sérgio Moro, esses têm que aceitar isso aqui como prova e não discutir. E também, a começar pelo ministro Gilmar Mendes. Isso aqui é prova, tá? Do ponto de vista dele, não há o que discutir. Agora, vamos lá. Eu comecei a dizer que o PT ficou com cara de quadrilha depois do escândalo do Mensalão. Quando veio o escândalo do Petrolão, eu passei a dizer que o partido, o PT, tinha virado uma organização criminosa, muito parecida, embora agisse em campanhas eleitorais, sobretudo, publicamente, né? Entre uma campanha e outra, ele já continuava arrecadando dinheiro e assaltando cofres públicos. Então, era organização criminosa. Acho até que parte da inquietação do PT com a possível transferência de cadeia do Lula era essa. Ele teria que... Talvez ele fosse cooptado por outra organização criminosa e mudasse de partido. Agora, ao contrário do que acontecia entre as organizações do narcotráfico, o PT, como vimos, se dava muito bem com o PCC. Eles acham... Vocês acham que eles votaram, recomendaram o voto, quando não puderam votar, em quem? Nas eleições presidenciais. O que vocês acham? Vocês acham que, nesta última eleição, eles ficaram contentes com a informação de que o Sérgio Moro seria o ministro da Justiça? Está aqui, claro que não. Muito melhor seria o Zé Eduardo Cardoso, que chamava de masborras medievais as prisões brasileiras para justificar a luta para libertar os criminosos companheiros. Bom, vamos lembrar aqui que o Celso Daniel foi sequestrado e assassinado por integrantes do PT resgatados de uma maneira cabulosa para usar aqui o vocabulário da turma de uma cadeia depois eles participaram disso sequestraram o Celso Daniel mataram foram amando vamos lá, sabe-se lá de quem, né? Como pensou, o PT está envolvido até o pescoço. essa turma era toda do PCC então esse entendimento é antigo novas são as gravações vamos falar delas espero que todos os jornais deem o mesmo espaço ocupado pelas gravações pelos diálogos atribuídos de novo aos integrantes da Operação Lava Jato e que vem aí ocupando o tempo e a paciência dos leitores há vários dias. Agora, Zé Maria até para fundamentar melhor o seu comentário vou lembrar aqui um dado que a gente ironizou no ano passado foi no começo desse ano na verdade foi no dia 10 de janeiro de 2019 que saiu a matéria no Globo com base em um levantamento feito pelo jornal primeiro é preciso explicar o seguinte os presos provisórios por não terem condenação transitada em julgada quando não há mais possibilidade de recurso eles preservam seus direitos políticos podendo votar no entanto é preciso que a justiça eleitoral disponibilize as sessões eleitorais dentro dos presídios no segundo turno das eleições de 2018 220 sessões foram instaladas em locais de privação de liberdade quer dizer dentro de presídios então vamos ver vamos lembrar aqui a gente ironizou no começo do ano e vamos lembrar aqui qual foi o resultado Fernando Haddad candidato à presidência pelo PT derrotado por Jair Bolsonaro do PSL o Fernando Haddad repito venceu essa eleição dentro dos presídios com 82,47% dos votos entre os presos provisórios do país que puderam participar das eleições eles somaram 7.934 pessoas que escolheram um dos candidatos o que representa 3,4% do total de presos sem condenação definitiva no Brasil cerca de 237 mil foram 6.543 votos para Haddad que são esses 82,47% contra 1.391 que são 17,53% para Bolsonaro então 82 e pouco a 17,5 essa foi a vitória massacrante de Fernando Haddad entre os eleitores presidiários os presos provisórios para ser mais específico quantos são dissidentes por favor que os bandidos preferem votar no PT a gente já sabia agora a gente tem um áudio que mostra que eles realmente gostavam até de dialogar um diálogo cabuloso o que você estava comentando quantos são os dissidentes essa minoria que usou desobedecer aos chefes do PCC 17% 17,53% esses tem que sobreviver na HD exatamente isso é isso é isso é isso é então é a convivência quer dizer a relação Felipe ao cidadão cabe o direito de fazer tudo ele pode fazer o que quiser e terá que cumprir os limites da lei o cidadão só será obrigado a fazer alguma coisa ou não fazer mediante a lei mediante os limites da lei o servidor público o estado de uma maneira geral é exatamente o contrário não pode fazer tudo só deve fazer só pode fazer o que a lei determina e nenhuma lei determina diálogo com preso diálogo com bandido veja bem que em São Paulo Geraldo Alckmin sofreu com essa peça de ter negociado uma vez e ele desmente 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 e não consegue ficar livre nunca dessa história de ter negociado chantagem é uma situação que não acaba nunca uma pessoa faz um dia recebe um dinheiro recebe não sei o que é uma vantagem amanhã volta isso não acaba nunca por isso que a chantagem é horrorosa veja bem os Estados Unidos adota como como sistema de não negociar por exemplo com terroristas nunca e não abrir mão de nenhuma relação com terrorista uma vez terrorista eu me lembro de um episódio numa reunião da ONU Gabeira deputado federal e queria ir aos Estados Unidos mas naquele episódio do sequestro e tal do embaixador americano e tudo não podia aí assim houve várias várias pessoas entrando no circuito inclusive o presidente José Sarney o ex-presidente José Sarney entrou na negociação não ele ele não não é mais terrorista agora é deputado federal não não pôde e não poderá nunca voltar aos Estados Unidos porque não se negocia é uma determinação não se negocia não se conversa com terroristas no Brasil tem que ser a mesma coisa não dá para conversar e nem negociar com bandidos e com presos não se admite esse tipo de coisa agora é preciso sim ter um respeito né é a própria lei diz que o réu é sagrado o preso é sagrado porque está sob a tutela do Estado mas nada mais do que isso sabe por quê? porque acaba fortalecendo e transferindo a essas essas facções criminosas poderes até maiores do que as do Estado porque eles são mais ágeis eles não têm que obedecer a lei então eles podem fazer o que vem na cabeça então negociar ou mesmo conversar com esse tipo de gente significa aumentar o crime e o poder do crime é nesse caso aí eles nem sabiam o que estavam gravando não é não tem nada de armação não foi uma escuta telefônica e ali muito clara o que pensa cada um e o que pensa cada setor com autorização judicial não é escuta de hacker não diga aí Augusto olha o Zé Maria citou um episódio que merece ser lembrado para reforçar inclusive a tese dele que foi o sequestro do embaixador americano e o modo de agir do governo americano em 69 né em 69 em 1969 quando o Brasil era governado por uma junta militar depois da morte do Costa e Silva entra a morte do Costa e Silva e a posse do presidente Mendes pois bem foi a primeira vez que se sequestrou um embaixador americano no mundo então ficou estabelecido que nenhum dos envolvidos do sequestro poderia jamais entrar nos Estados Unidos como lembrou o Zé o presidente Sarney intercedeu pelo Gabeira que depois fez uma autocrítica profunda e hoje é uma das cabeças mais lúcidas do Brasil eu considero eu também gosto o presidente Fernando Henrique intercedeu por ele e mais Zé e Felipe o próprio Charles Elbrick o embaixador sequestrado intercedeu pelo Gabeira porque depois eles se tornaram amigos conversavam nem assim o governo americano quis conversa pois bem aqui no Brasil e só um minutinho e para a ONU que é considerada ali um território o território neutro não era nem uma viagem de negócio território internacional é outra coisa exatamente agora no Brasil o Sérgio Moro com as poucas medidas que pode tomar nessa linha por exemplo com a transferência dos líderes dos chefões do PCC para presídios de segurança máxima ele provocou tal rebuliço que essas conversas tratam da confusão os caras falam do PCC numa linguagem que o PT trata como coisa familiar como é que a gente vai fazer quem é que vai assumir o lugar deles porque e aí se percebe que os mais antigos conversavam esses daí sabem que não vai ter papo então que ouçam essas gravações além do PT para o pessoal do PT para matar a saudade dos amigos aí devem ouvir essas gravações com muita atenção os que se opõem a lei anticrime do Sérgio Moro porque é essa turma que ele está combatendo e que foi tratada aí a pão de loco como se fala no interior pelo PT né são irmãos muito bem eu só queria lembrar um detalhe que o PT durante o governo do PT o Brasil estava com essa marca aí altíssima de recordista mundial de número de homicídios por ano bateu mais de 60 mil homicídios e os petistas para se defender eles sempre falaram que segurança pública era uma questão dos estados não era do governo federal e tal jogavam para os estados aí você ia analisar os índices de crimes violentos nos estados e estavam lá os estados governados pelo PT com índices altíssimos como a Bahia por exemplo teve vários anos que saíram os índices e a gente observava em vários artigos teve um um ano acho que foi 2013 né que São Paulo por exemplo registrou São Paulo não governado pelo PT registrou 5.180 mortes violentas que são latrocínios homicídios e lesão seguida de morte né São Paulo tem 42 milhões de habitantes então 5.180 e a Bahia que tem 15 milhões teve 5.764 ocorrências então a taxa por 100 mil habitantes na Bahia governada pelo PT era de 40,7 por 100 mil e em São Paulo era de 12,4 então quer dizer não tem desculpa nos governos do PT a criminalidade era altíssima seja na esfera estadual seja na esfera federal e aí vem um diálogo de um bandido um diálogo interceptado pela polícia federal legalmente não é mensagem hackeada não e ele fala de diálogo com o PT quer que a gente comente o que enquanto eles estão aí fazendo acusações gravíssimas baseadas em mensagens roubadas que dizem muito menos você lembra Augusto que no caso do Flávio Bolsonaro por exemplo o Fabrício Queiroz tem ali relação com ex-policiais que depois foram presos por agir em milícia e tal a partir daí começou a se acusar toda a família Bolsonaro de ligação direta com os milicianos quer dizer você imagina se um áudio desse fala alguma coisa nesse sentido do Jair Bolsonaro o escândalo que os petistas iam fazer agora como é em relação a eles é tudo forjado por essa linha de raciocínio todo petista tem ligação com o PT fala Zé Maria quer complementar é difícil você fazer uma defesa por isso que tem que sair com essa história de armação eu acharia até muito mais lúcido dizer que o partido dos trabalhadores é tradicionalmente ligado a causas que se aproximam desses grupos é muito melhor do que fazer esse tipo de defesa o ministro Sérgio Moro ele quando assumiu ele já provocou reações positivas como por exemplo redução do número de invasões urbanas e rurais e vários outros tipos de crimes e até dentro eu tenho notícia de que até dentro da própria administração houve mesmo redução de processos e de inquéritos eu assisti um debate lá na na Câmara dos Deputados quando naquela ocasião da inauguração do aeroporto do polêmico aeroporto lá em Vitória da Conquista que subiu um petista dizendo que o presidente Bolsonaro ia inaugurar o aeroporto mas que o aeroporto era na verdade uma obra do governo do PT do governo do... aí enquanto ele estava fazendo o discurso um outro deputado disse ah então quer dizer que vocês assumem que a responsabilidade total por essa violência assume a responsabilidade total por essa dificuldade econômica assume a responsabilidade total também pelo número de desempregos né então é o debate político é evidente que a situação era essa né